Senhora Presidente, colegas vereadores, você que nos assiste aqui no plenário, cumprimentando a nossa representante jovem, a Caroline, cumprimento a todos que estão aqui, eu tenho orgulho de ter você como nossa representante a nível estadual e o orgulho de saber que aqui em Macabu existem pessoas como você, que querem trilhar o caminho da política, do bem, da representatividade, da lei, isso muito nos orgulha. E cumprimentar você também que nos assiste em sua casa. Hoje é a nossa última sessão ordinária do ano. E quando a gente vai para o final, a gente tenta olhar para trás e fazendo uma retrospectiva do que aconteceu ao longo do ano, tentando entender, primeiro os erros para se corrigir, depois os acertos para se permanecer, depois aquilo que poderia ter sido diferente. Cada vereador aqui, ao longo desse ano, tentou lutar por suas bandeiras, assim não foi diferente no Executivo, assim não foi diferente na população, as pessoas que se organizaram. Foi um ano em que tivemos aqui uma luta pela pessoa com necessidade especial, foi um ano em que o vereador Charles apresentou essa importante lei sobre os fogos, foi um ano em que nós tivemos eleições para conselheiros tutelares, foi um ano em que houve um reajuste do salário do servidor na casa de 10% e para os professores na casa de 33%. E a gente precisa voltar e tentar olhar, mas olhar de maneira fria. E esse talvez seja o grande desafio da política brasileira, e aí falo para a Caroline, que está ingressando nessa vida, talvez o maior desafio da política brasileira seja que os políticos, aqueles profissionais, não porque fazem carreira, mas porque recebem para ser, que eles consigam a frieza necessária para analisar a realidade de uma forma imparcial. Uma vez aqui no plenário fiz um discurso comparando a política com o jogo de futebol e dizendo que o político é o juiz, ele é o árbitro, ele não pode ser o torcedor. O torcedor aos 48 minutos do segundo tempo, o jogo está empatado 0 a 0, alguém do seu time cai a 3 metros da área, ele grita pênalti, mesmo sabendo que não foi, mas ele quer que seja, ele torce pelo gol, ele é de um time, ele não está ali para analisar, para saber se é real, se não é real, se é de um jeito, se é de um outro jeito, ele simplesmente quer que algo aconteça. Alguém cai e ninguém encosta nele, ele diz cartão vermelho para o outro, expulsa aquele homem, porque ele está como torcedor. E o grande problema da política atual no Brasil é que os políticos assumiram uma postura de torcedores. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Assim é com o Vasco, Fluminense, Botafogo, o América do vereador Guta, mas na política não é assim. A política não é um momento, um lugar para se fazer torcida, para dizer, sou desse lado e vou apoiar esse lado, mesmo que esse lado esteja errado. No futebol nós podemos, o time está jogando mal, merece perder, mas você daquele time, você torce para um escanteio no finalzinho, um bate-rebate, uma bola que entra e faça um gol. É normal o vereador de cor no futebol? Na política não. Na política é um lugar de analisar, com frieza, com cálculo, de forma científica, se necessário, para se tomar as posturas necessárias, quando se fizerem necessárias. Para dizer, por exemplo, que o prefeito Valmir Lessa, quando começou a obra do novo hospital, fez um gol de placa. Para dizer que o prefeito Valmir Lessa, quando retomou o ônibus gratuito para os universitários, fez um gol de placa. Quando colocou o transporte gratuito, que era lei, desde a época, vereador Sandro, que meu pai estava aqui na casa e foi lei dele, esse ônibus gratuito para a população de Macabu, e só o prefeito Valmir Lessa, quase 10 anos depois, fez acontecer aqui em nossa cidade. Para dizer, por exemplo, que os professores ganharam 33% de aumento, o cartão servidor que aumentou, os profissionais também lá dos motoristas, conseguiram o seu aumento no governo Valmir Lessa. É uma análise, não é torcida. Não é estar de um lado e dizer, sou sempre desse lado. É analisar como é a Macabu de antes. Com uma rua de buracada, porque uma prefeita quebrou para reconstruir, o outro entrou e disse, não vou fazer. Como é que era a Macabu de antes? E como é que é a Macabu de agora, quando os universitários não podiam ir e vir para a sua universidade gratuitamente? Como era a Macabu de antes, quando se fechava a escola, e hoje, vereador Fernando, se reforma a escola, se abre a escola, se abre a creche. É assim que funciona hoje. Como é que era a Macabu de antes e como é que é a Macabu de agora? É necessário olhar de forma calma, de forma serena, e dizer que também erros houveram. Erros aconteceram. Não estamos na Noruega, não temos uma cidade maravilhosa. Temos uma cidade que está avançando, progredindo, mas que sim, alguns erros foram cometidos. Alguns secretários, como o vereador Sando costuma dizer, mais algum tempo, vereador? Dois minutos, senhor. Parece que não saíram da moita, no sentido de que parece que ficaram escondidos o tempo todo, para não participar dos avanços para a nossa cidade. Algumas vezes nós vimos obras que poderiam ter sido feitas muito mais rapidamente, reformas que poderiam ter acontecido com uma velocidade maior. Isso é analisar. E na política é necessário isso. A frieza para analisar. A vereadora Natália, hoje, levantou um assunto que as redes sociais estão falando, sobre o presídio, que talvez venha para a Constituição de Macabu. Qual é o posicionamento do vereador Coutinho? É esse que está escrito aqui em nossa bancada. Todo o poder emano do povo e em seu nome será exercido. Isso está na Constituição. Ninguém chamou o povo para conversar. Como é que é isso? Não se teve uma audiência pública, não se teve uma pesquisa, não se teve uma enquete que seja de rede social. Ninguém chamou o povo para participar da conversa. Não pode ser um engravatadinho atrás de uma mesa a assinar um documento, dizer sim ou não. Não pode ser um bando de onze marmanjos aqui que estão aqui e vão decidir o futuro da sociedade. Eu entendo que na República Brasileira ela é representativa. O povo escolhe o representante para tomar as decisões. Mas algumas decisões são tão importantes que a própria República também dá a oportunidade do povo ser ouvido através de referendos, através de audiências públicas, como nós fizemos aqui com a Enel, quando chamamos eles aqui em uma audiência pública e ouvimos a população. E eu tenho certeza que o prefeito Valmir Lessa antes de tomar qualquer decisão irá chamar o povo. Não é sobre a minha opinião, a opinião de um vereador, a opinião de uma vereadora, é sobre a opinião da população de Constituição de Macabu. Porque é você, população, que tem o poder em suas mãos. É você que tem que decidir. Vou conceder a parte, depois que me dá mais dois minutinhos para concluir o raciocínio, vereador. Muito obrigado. Você me dá. Claro. Vereador, nós participamos de uma reunião lá no Rio de Janeiro, por quase unanimidade, fomos pegos de surpresa. E é um troço assim bem complicado, uma reunião com a presença do governador, com um monte de comando da polícia militar, da polícia civil, dá até a gente fazer um questionamento. Mas todos que estavam lá saíram com o mesmo pensamento. Nós somos radicalmente contra o presídio aqui em Constituição de Macabu. Eu estou em fim de carreira, será que é esse que é o presente que eu vou dar para os meus netos? Vereador Guta aprovou a vinda de um presídio de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós temos que fazer qualquer movimento, procurar os deputados da nossa região. O próprio Chico Machado já se colocou à disposição para trabalhar contra esse presídio e vir para cá. E tem que ser o posicionamento dessa casa num todo. Quem que quer presídio aqui? Pelo amor de Deus. Nós queremos obra. Se a conta partida dessas obras que nós estamos ganhando foi presídio, isso é um absurdo. Nós não podemos cair numa conversa dessa. Nós queremos aqui a construção talvez de uma universidade estadual, quem sabe aqui de alguma reforma desse sentido. Eu concordo com o vereador Guta, mas vou ceder a parte também para o vereador Sando. Peço a vereadora, a presidente, só para depois ser generosa com o tempo. Mais dois minutos. Excelência. Parabéns pelo seu pronunciamento, seu discurso. Nós também não podemos ser leviando de dizer aqui o contrário. E o prefeito tem trabalhado muito. A gente tem falado aqui durante esse tempo todo do trabalho, do exercício do prefeito municipal. A gente participa do governo, somos base do governo, estamos ajudando o governo e vamos continuar a ajudar. óbvio que a gente não tem que ser engolido por algumas coisas aqui, porque eu sou representante do povo, então eu tenho que trazer a real situação. E com a questão do presídio, o prefeito também não corrobora com isso. Nós ali fomos ouvir. Agora, tentar colocar de goela abaixo é muito fácil, mas o prefeito não corrobora com isso e a gente também não. e nenhum vereador aqui seria irresponsável de uma ação dessa natureza. E eu acredito, acredito, que fica dando importância a esses assuntos de rede social, eu não dou importância a esse tipo de coisa, porque o que mais tem são essas fake news. E lá, o governador, óbvio que ele quer empurrar na prefeitura de Conceição, na outra prefeitura mais adiante, foram vários prefeitos e vereador foram lá ouvir. Ouvimos, dois, mas ninguém falou, é feito, está assinado e nada disso. Então, a gente também, daqui em final de carreira e vocês estão começando a carreira de vocês, eu acho que é por aí, nós estamos juntos e misturados. Abraço. Vereador Sôsandro, eu só discordo o senhor, quando o senhor diz que está em final de carreira, o senhor tem muito a contribuir com o senhor de Macabô ainda. Mas, o fato é que, concordo com as palavras dos dois vereadores que me apartearam, e é isso, é uma decisão serena que fomos ouvir e depois conversamos, refletimos, e estaremos de que lado? Do lado do povo de Constituição de Macabô. Mas é muito fácil, e aí volto e nisso o meu discurso pedindo a presidente mais um minutinho, só eu concluo com mais um minuto. Mais dois minutos, vereador. Obrigado, presidente. Mas é muito fácil, você assumiu uma postura de torcedor na política. E é isso que esses pré-candidatos de rede social estão fazendo. Manual da oposição, pega um assunto qualquer e fala assim, absurdo, vergonha, loucura. Pronto, você sabe ser da oposição. Saúde, absurdo, educação, vergonha, saneamento, loucura. Pronto, fez um discurso de oposição. Agora, isso é para amador, isso é para pré-candidato de rede social, isso é para torcedor que se sente político, isso é para curioso que se sente jornalista. Ser de fato do lado do povo é pegar com seriedade as matérias, ler, analisar, pensar, refletir, conversar sobre o assunto porque ninguém sabe tudo, orar, pedir iluminação a Deus também porque faz parte e depois tomar uma decisão serena, tranquila e racional. É isso que nós queremos com a saúde de Macabu, pessoas que não sejam do lado A, B, C, pessoas que sejam do lado do povo e que analisem com frieza todas as matérias e se posicionem ao lado daquilo que julgarem melhor. Deus abençoe com a saúde de Macabu que tenhamos uma concepção de Macabu do futuro melhor do que no passado e como é a nossa última sessão eu vou acompanhar alguns colegas desejando a você e a sua família um feliz Natal, que o nascimento de Jesus Cristo represente também o nascimento ou renascimento da felicidade em nossos corações e que no próximo ano, que será um ano de decisões, um ano político, possamos ser um ano de racionalidade, pensamento racional e não ser movido pelas paixões, deixa a paixão para o futebol, deixa a paixão para o esporte, política é feita com seriedade. Deus abençoe com a saúde de Macabu e obrigado pelo tempo generoso, presidente. Obrigado, gente.